Música Ei mano peço um tempo pra te explicar porque Eu tava querendo tempo pra conversar com você É que ontem a noite a minha mente revirou Depois de uma mina gata que tava assistindo o show Muita calma, pera lá vou te explicar a situação Você sabe que eu não sou e nunca fui de emoção Mas rolou alguma coisa diferente quando eu vi O perfume que ela usava parece que já senti Olha meu mano quem diria você na mina de baile Eu quero saber isso tudo por detalhe por detalhe Mas antes de tu contar olha o que aconteceu pra mim Você não viu a gata que chegou no camarim Ela entrou roubando a cena perguntando do meu nome Falando quem é o pequeno pra me dar o telefone Eu quero tirar uma foto, uma no colo e outra em pé Dependendo do momento eu tiro o que tu quiser E depois o que tu fez? Menor você conhece a peça Com uma ideia dessa já parti pro que interessa Mas chegou na hora H o celular veio a tocar Será que ela namora? Acho que nem vai rolar Não acredito e olha só deixa eu dar continuidade Quando eu desci do palco veio cheia de maldade Falando que era fã mas de um jeito diferente Que queria um beijinho um daqueles envolvente A mão boba atacou e dela eu subi a sainha Isso lá no corredor? Já tava dentro da cozinha tudo apagado e escuro Agora o resto é comigo Quem mandou brigar com o fogo Tu tá correndo o perigo Fala o que aconteceu Na hora que tava maneiro Me falou que já voltava e só ia no banheiro Que menina que caô e estragar a parada A outra quando voltou chegou no camarim suada Que correu de uma briga que teve no camarote Mano eu não acreditei mas a vontade era forte Aquele olho azul, mano aquele azul piscina Mas quando apaguei a luz foi que apimentou o clima Será que ela era virgem? Eu vou saber porque meu mano Pus a mão na perna dela mas ela me evitando Duas vezes é demais essas paradas da desgosto Eu gostei da tatuagem que ela tinha no pescoço Tava escrito perdição? Como você adivinou? Dentro de um coração? Como assim quem te contou? Olha eu vou te falar tu acredita se quiser Acho que estamos falando mano da mesma mulher Para de falar besteira menor você não tem jeito A tatuagem que tu viu pequeno nela eu dei um beijo Não estou acreditando isso só pode ser caô Quer dizer que aquela marca então foi você que deixou? Como conseguiu ver isso? Não me diz que ela mostrou Moçocinha ainda me disse que na briga machucou Ela te falou o nome? Me falou sim com certeza Era a Vanessa Maria Pra mim Maria e a Vanessa Olha só que coisa louca Parece uma novela Mas não vai ficar assim Nós vamos aprontar com ela Aprontar tipo o que? Marca um encontro no AP Só que liga na minha frente Pra ver o que ela vai dizer Vou ligar na casa dela Já pensei no que falar Depois que falar com ela eu vou ligar no celular Alô Maria Vanessa Alô Vanessa Maria É o menor suave gata É o pequeno daquele dia Vamos lá pro meu AP Eu não aceito um depois Já era agora ela vai ter que aguentar com os dois Vamos combinar direito que é pra não dar problema Tu abre a porta pra ela e eu apareço em cena Ela chegou, me assustei Mas não deu pra desistir A melhor parte da história Mano, ainda tá por vir A campanha tocou A porta abriu e aconteceu Acho que eu tô ficando louco Tá vendo mesmo que eu? Não é alucinação Isso tu pode ter certeza As minas eram gêmeas Mano, pra nossa surpresa Nunca me imaginei Passar por essa situação Mas no fim foi gostoso Toda aquela confusão Menon, menon Você não sabe a vida que eu conheci ontem no camarão